Olha quantos nós já mudamos, tivemos uma rebelião na ONU, tivemos aí uma mudança na OPEP, tivemos uma Europa reconfigurada, uma Europa empobrecendo. Olha, vocês estão sabendo que o Schultz está indo para a Alemanha, a Alemanha está enviando uma comissão de alto nível para a China. A Alemanha está enviando uma comissão de alto nível para a China. Isso aí, gente, na minha opinião, é pedir arrego. Isso aí é pedir arrego, é um fato. Nessa altura do campeonato, o alemão ir conversar com o chinês. Nessa altura do campeonato, o alemão ir conversar com o chinês, tem coisa aí, cara. Tem coisa aí, o negócio não está rolando como a gente pensa. O negócio não está rolando, é história de a agenda 2030. Quem é que garante aqui que vai ter ONU daqui a 30 anos, gente? Olha as rebeliões que estão tendo na ONU, a condenação de Israel. Olha os ataques ao embargo de Cuba. Não vai passar, tem muita coisa na ONU que não vai passar, cara. Algumas vão passar e, olha, se forçarem muito, se a ONU começar a forçar muito certas coisas, aí vai acabar ela, vai virar o BRICS no lugar dele. Então, eu acho que vocês se desesperam muito. Vocês não conseguem olhar que esse mundo que vocês estão, vocês estão morrendo, cara. Não, Peter, não vai, olha o Peter Jacober, não vai vender a Alemanha por chinês, vai quebrar a Alemanha pelos Estados Unidos, porque está pagando gás sete vezes mais caro do que eles pagaram. Isso que vai acontecer. Não vai vender por chineses, tá? O que vai acontecer com a Alemanha é que ela está quebrando, e quem está quebrando a Alemanha é os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos estão quebrando a Alemanha? Eles querem quebrar a Alemanha para fortalecer o parque industrial deles. Essa é que é a verdade. Para quem está quebrando a Alemanha não é a China, nem a Rússia, é os Estados Unidos, que você gosta tanto. Você é daqueles que usa cuequinha americana, hein, Peter? Está com jeito, hein, de cuequinha americana. Não usa, não. Fala para nós. Tu vai para a Paulista com o kit, né? Bandeira da Ucrânia, Taiwan, Israel. Conta para nós aqui. Você abre o coração para a gente. Fala, comandante. Eu tenho uma tara sexual, uma submissão sexual. Conta para nós. Pode se abrir. Você abre aqui, cara. Você está entre amigos. Ninguém vai contar nada para ninguém. Só tem 3 mil pessoas a bordo aqui. Pode se abrir aí, Peter. A gente jura que não conta para ninguém. Grande abraço, Peter. Grande abraço. Então, gente, desabafa. Se abre. Se abre, homem. Se abre. Abre esse coração. Então, gente, eu penso assim. Eu vejo da seguinte forma. Vocês têm que olhar que o mundo está mudando. E ou o Brasil se toca, ou o Brasil se toca e faz o que tem que fazer, faz a lição de casa dele direitinho, ou ele vai se dar muito mal. Porque o que vai acontecer é uma disputa de mercado, gente. A tendência é a Europa quebrar. Eles estão numa situação difícil. Se o europeu não der jeito, ninguém aguenta. Você não tem competitividade com o gás nesse preço. O gás que eles estão pagando nos Estados Unidos mina a competitividade. custo, gente. Enfiem isso na cabeça de vocês. Custo mata a competitividade. Custo mata a competitividade. O custo alemão de produção vai ser muito alto. Por isso que eles estão correndo atrás do chinês. Então, o que eles conseguem ali?